A Embrapa produz um relatório chamado Coletânea de Fatores de Emissão e Remoção de Gases de Efeito Estufa da Pecuária Brasileira. Vamos saber mais sobre esse trabalho na entrevista do Cairo Rodrigues com o Alexandre Bennet, da Embrapa Pecuária Sudeste. Bom dia, Cairo! Bom dia, Márcia! Bom dia para todos que acompanham aqui o Noticiário Tortuga e estamos aqui com o Alexandre conversando com a gente lá direto de São Carlos, do interior de São Paulo, bem-vindo ao programa de hoje. Obrigado, Cairo! Obrigado pela oportunidade e aos ouvintes por estarem participando. A gente é que agradece pela sua participação. E, Alexandre, recentemente foi lançada a Coletânea de Fatores de Emissão e Remoção de Gases de Efeito Estufa da Agropecuária Brasileira. Um trabalho bem grande envolvendo várias instituições, dentre elas a Embrapa e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Eu queria que você contasse um pouco mais para a gente como que surgiu essa iniciativa para fazerem aí essa coletânea. Acho que a primeira coisa a explicar é o que são os fatores de emissão, né? Então, a gente ouve falar muito que a pecuária emite gases de efeito estufa, emite isso, emite aquilo, mas emite o quê? Emite quanto, né? Então, existem alguns gases do efeito estufa que a gente precisa medir. O principal deles é o metano, também tem o óxido nitroso, enfim. São gases que a pecuária emite. E o fator de emissão é o número que diz o quanto de gás aquela atividade, ou aquela etapa da atividade, ela está emitindo. Então, se a gente pensar na diversidade de sistemas de produção no Brasil, seja de gado de corte, de gado de leite, a diversidade de regiões produtoras, a gente tem muitos fatores de emissão para serem estudados. Na verdade, quando você muda, por exemplo, a dieta de um animal, você alterou o seu fator de emissão, uma vaca emite diferente de uma novilha, que emite diferente de uma bezerra, e assim por diante. Esse assunto praticamente vem sendo estudado no Brasil desde os anos 2000, começo dos anos 2000, muito estudo foi feito de fatores de emissão. E por diferentes grupos no Brasil inteiro. Então, a coletânea, como esse nome diz, ela coletou vários resultados de pesquisa desses grupos e trouxe para um documento só, único, compilado pelo mapa. E um dos principais fatores que vocês identificaram aí relacionados à emissão de gases de efeito estufa foi a alimentação desses animais, como você citou aí, principalmente se houver uma troca de alimentação. Como que o manejo correto da alimentação, da nutrição, pode influenciar e qual que é o conselho que você deixa aqui para os produtores que estão nos assistindo? A nutrição é fundamental nesses fatores de emissão, por dois motivos. Primeiro, é que o que o animal come é aquilo que ele vai fermentar no rumo dele e resultado dessa fermentação sai o arroto, que é a eructação, o metano entérico que sai pela boca e na narina. Então, quando o animal come um alimento muito fibroso, a tendência é que fique mais tempo fermentando ali no rumo e mais metano seja produzido. Quando você parte para uma dieta já mais balanceada, talvez com algum ingrediente de grão, por exemplo, você altera um pouco o perfil de fermentação no rumo e emite menos metano. Então, a alimentação, ela tem um impacto direto no rumo, sobre os micro-organismos e sobre o processo de fermentação. Um outro aspecto da nutrição é indireto, mas está relacionado com o ganho de peso. Então, quando você tem uma nutrição adequada, balanceada para aquela categoria, para aquele objetivo seu de crescimento ou de produção de leite, você tem uma dieta otimizada, adequada. Isso vai permitir que você tenha uma fermentação razoável também e um ganho de peso ou uma produção de leite provavelmente maior, porque você está planejando essa nutrição. Quando você tem uma melhoria nessa eficiência de conversão alimentar, de crescimento e consumo, você tem uma certa diluição das emissões, dos fatores de emissão. Porque o animal que está ali parado no pasto sem ganhar peso, ele só emite e não ganha peso. Aquele outro animal que está no pasto bem manejado, a receber um suplemento adequado no coxo, ele ganha bastante peso, emite também, mas ele está ganhando peso. Então, esse maior ganho de peso, alcançado por uma nutrição adequada, ele dilui os fatores de emissão de metano. E, Alexandre, a partir de todos esses dados que essa coletânea traz, vai ser possível aperfeiçoar ainda mais vários sistemas de manejo e trazerem novas tecnologias para o campo? Sim, esse é um resultado da coletânea, da gente juntar esse conhecimento todo que a gente adquiriu nos últimos anos. Se a gente pensar em sistemas de pastejo, por exemplo, você tem diferentes níveis de intensificação ou de adoção de tecnologia para sistemas de pastejo. Então, o que a gente sabe é que um sistema degradado, aquele que realmente o animal está passando fome, não está crescendo, você tem erosão, você tem prejuízo no solo, aquele é o pior sistema porque ele emite bastante e não produz nada. Quando você vai melhorando, recupera aquele pasto com alguma calagem, eventualmente aplica um adubo, algum subproduto, algum resíduo fertilizante ali na área, você começa a melhorar a produção daquele pasto. Quando você melhora a produção, melhora a qualidade do capim e você consegue colocar mais ganho de peso naquele animal. Então, você vai fazendo a roda da produção girar no sentido positivo, até que você possa chegar a um sistema superintensivo, eventualmente até irrigado, com lotação altíssima de verão, onde você tem alta emissão, porque tem muito animal na área, mas um altíssimo ganho de peso naquela área. Então, a coletânea permitiu com que a gente também pudesse traçar estratégias de mitigação relacionadas à intensificação sustentável dos sistemas. E isso é um ganho para todo o setor produtivo. E lembrando que essa coletânea, todos esses dados vão estar disponíveis lá no site do Ministério da Agricultura. Então, vocês que querem estudar e aprender mais sobre todos esses estudos da Embrapa e todas essas instituições, podem acessar lá o site do Mapa, que vocês vão aí ter ótimos resultados e, se aplicados dentro da sua fazenda, vão ter uma melhoria na eficiência da sua produção. Alexandre, muito obrigado aqui mais uma vez pela sua participação no nosso programa de hoje. Um bom dia para você. Obrigado, igualmente. Bom dia. Música Música